Como é que funciona três equipes aqui? Não sei, acho que vai ter todo mundo subir. Todo mundo subir, eu acho. É, acho que vai ter todo mundo subir. Um fica batendo no outro, um fica batendo no outro, derrubando a platura, esse bagulho. Aqui é empurra empurra da estrela. Mas tem pistola? O que é isso? Não vale pistola, não vale pistola. Não vale pistola, né? É. Posso botar? Ah, ali é o negocinho do negocinho ali, ó. Se você está no jogo, não vale, né? Não vale, não vale. Não vale, não vale. Eita, pô. Ih, rapaz, vai dar mete aqui. Vai, mauleca, vai, 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 vai. Ai, apanhada! Já foi ou não já? Ah, tu foi junto, mauleca? Ai, sai do lado. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. O FPS indo embora, o FPS indo embora. É doido aqui para me dar slow motion, parceiro. É. Bem louco. Slow motion aqui, mano. Ih, é alemão o bagulho aí. Nossa. É o TG, cara. 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 Boa, 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 boa. Aqui, aqui, o outro aqui, ó. Foi. Só bateu, só bateu. Ah, caramba. Boa, 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 moleque. Boa, moleque. Minha roda tá travando tudo. Vou dar ré. Iiiiih. Tô travando nunca, viado. Boa, 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 boa. Tô travado, tô travado. Pode deixar, pode deixar. Só botei nele. Ele ficou na frente, ó. Vou subir aqui e volto. Vambora, 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 vambora. 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 Ó o grau. Grau, grau. Pode passar mal, mal, mal. Chama lá meu grau. Vai, vai. Vai, vai. Vou de base. Vai, TG, vai. Caiu, caiu, caiu. Vambora, vambora. Aqui, área 51. Vai. Time, área 51. Se você, área 51... Vai, Lucão. Tem ele. Vai, Lucão. É, igual a Lucão. Viu? Capotou. Lucão foi monstro agora, viu? Lucão foi monstro. Lucão foi monstro. Lucão foi monstro. Lucão, mostra aqui que você veio. Égua. Olha, passou por cima. Posição 69. Olha. Deu ali, ó. Não, tá aqui na luta aqui ainda. Ixi, o outro ali, ó. Pingou, pingou na testa. Pingou na testa. Agora vai coisar. Vai lá. Ó, foi pra cima. Tá de costa. Engatou atrás ali, ó. Chamou de cachorrinho. Chamou de melouro. Vai. Vai catar. Estão paquerando, olhando pro outro. E aí, tu vem ou não vai? Eu vou. Então foi. Opa, beijo de língua. Opa, beijo de língua. Meu carro fica empinando essa peste. O meu carro fica empinando essa peste. O meu carro fugiu. O meu carro tá indo atrás. Tá, cachorro no seu. Ó, engatou ali. Engatou na orelha. Fugiu na orelha. Se arrebeou, o TJ. Ó. O meu carro foi embora. Lá vai o Lucão. Tá armado como sempre. Bagulho doido. O TJ tá... Oxi, oxi. Que isso? Desdobrou. Rodou pior, não passou. Jurava que ele ia fazer merda ali. Eu também. Estou paquerando. Estou paquerando de longe. Eita. Celinho. Olha lá, velho. O desgredo. O meu capota. Celinho que bateu no dente. Agora é, sacou. Estilo cachorrinho. Estou cheirando. Estilo que bateu no dente. 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 Iiii. Cachorrinho, ó. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Engatou, engatou. Olha, olha. Alemanha. O Brasil sente a 1. Chupa, Brasil. Olha aí, olha. Olha um pouquinho. Eita, estou só na carícia. Um passa uma brilhada no outro. Isso. Como que é uma visão aqui, Duque? Eita, eita, eita. Aperta. Só meu carro que sobe essa venga. Botou o bagulho para fora e deu na frente do lugar. Ó. Oi? O DJ não quer brincadeira de beijinho, que é coisa mais séria. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Passar já o bagulho na cara do outro. Opa! Passou. Iiii. Não, na foda não. Não, na foda não. Não, na foda não. Isso. Vai. Tranquilo. Vai. Tranquilo. O DJ foi embora. Parou. Não, cansou de brincar. Cansou de brincar, mas a brincadeira não acaba agora, porque ainda tem seis minutos aí de brincadeira. Vambora. E é três rounds. Três rounds. Três rounds. Baixe, baixe, baixe. Eita. Ó. Eita. Ó. Passou bagulho na cara do Lucão. E aí, DJ, tirou o hidráulico aí do carro. Hidraulics? É. O Lucão saiu do carro, o Lucão saiu do carro. É. Não é. Sou cego, né? Sou cego, né? Sou cego, né? Esse carro tem... Vai fora, né? Esse carro tem... Eita! Tem coisa? Tem coisa nesse carro? Capota, mas não... Capota, mas não breca, né? Não dá pra levar. Não dá pra levar. Tá sério? Ixi. Eita. Eita. Pegou ali, ó. É, pois. Grudou, grudou. Olha, olha. Roda com roda. Eita. Perdeu o contrário, Lucão. Ele cai no buraco. Ferrando, cara. Tá nem ferrando. O Lucão, como sempre, passou direto. Nossa. Vai de novo, vai de novo, de novo, de novo. Sai daqui, seu cachorro. Vai, vai. Ó, brincou. Sobe o carro que sobe, viado. Ô, a agoninha que eu tenho disso. Olha isso aí. É porque você quer ficar por cima, cara. Sobe o carro. Vai. É a cor do carro. Vou acelerar e me leva, pastinho. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Não, TJ tá roubando pra mim. Tchau, amiga. Ah não. Também tava lá em cima. Ah não. Quero saber que TJ tá ficando com… Munhequeira. Comoqueira? Comoqueira? Deixa eu falar comoqueira. Aí TJ, a gente é azul agora, velho. Ué, velho! Blue! Blue! Ficou com neblina do nada. Vamos ver a treta aí. Vamos ver a treta aí. Vamos ver a treta aí. Mareca! Tira não! Tão tirando! Tão os caras atirando aí, mano. Para de atirar aí, vocês, hein. Sai do meio, Rosa. Sai do meio, Rosinha. Vixe, TJ. O meu continua subindo. Eu não sei o que que é isso, mano. Ih, caralho! Ai, caramba! Ô, mano, o meu... O carro não freou, viado. Passou direto. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Ai, morre. Carniça. Morre. Imundiça. Morre só imundiça. Morre só imundiça. Morre. TG reinou, velho. TG reinou. Reinou, velho. Reinou, mano. Dá uma dancinha. Dá uma dancinha, hein. Nossa, cara. Eu quase esqueci o meu personagem ainda. É, esses sneakers aí é novo. Agora tu vê esses sneakers de novo. Ah, não. 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 Vocês estão mexendo com a cabeça grande aqui? Cabeção. Hã? Bora, bora, bora. Bora, TG. Bora, TG. Mita de novo. Mita de novo, viado. Mita de novo. Rapaz, tem aqui no meio aqui e o FPS chora. Sai daí, Carniça. Sai daí, Carniça. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, Carniça. Boa, moleque. Boa, moleque. Vai não poderá uma partida toda, senhor? Toda hora eu vou tentar morrer daqui. Eita. Isso aqui está na manha, ó. Isso é chato, hein, irmão. Isso é chato, hein, Biluque. Não, o Luke. O que tem aqui, moleque? Biluque? O que tem dentro aqui, ó? Outra dia aqui, ó. Vai, 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 vai. Bate, 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 bate. Olha a treta, olha a treta. Olha o FPS indo pra bala aqui. O FPS aqui vai pra bala, tá, mano? 23 FPS aqui, mano. Não! Não! Vai! Oi, já. Derrubei, derrubei. Cuidado aí, DJ. Falou aí, galera. Sabe o que que é morte, hein? O ser humano é assim mesmo. Quando se juntas quer se matar. É? Toma a cachoça, c***o! Oi, tchau. Ixi. Olha o outro ali, vazando. Olha o outro pulando ali na braqueira, gorda. Deu lá que ia ser permitido. Esse aí foi separar mesmo. Deu, 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 moleque. O moleque vai. O moleque foi de brase aqui já. Pera aí, pera aí, deu bom moleque. Deu morreca. Deu bem, moleque? Vai, caralho, vai, carnido, vai, carnido. Só bater, só bater. Ah, meu carro sobe, mano, meu carro sobe. Relaxa. Vai pro lado aí, vai pra direita aí, vai pra direita aí. Não, vou pela esquerda aqui, ó. Vamos lá. Já vai. Já foi, moço. Sai daí, TG, sai daí, TG. Deu bem. Foi não, foi não. Cuidado. Não, acho que TG deve ser. É, pensou. Aí, 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 TG, aí, TG, aí, TG. Foi beijo com língua, com direito, tá sarrada no ar. Olha, foi, olha, foi. Ah, não, ah. Eita, 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 eita. Ah, moleque, TG é mito demais, mano. TG é mito demais, mano. Manda o dancinho agora, em vez de apontar, manda o dancinho agora. Aí, ó, aí, garotinho, aí, garotinho. O dancinho de metal. Ah. Fala que quem é roqueiro é ele, não, Lufão. Já vai, moço. Já vai. Aí, voltamos, voltamos pro Rosinha, voltamos pro Rosinha. Voltamos pro Rosinha, velho. Voltamos pro Rosinha. Ô, ô, ô. Ô, ô, TG. Oi. Qual é a sensação que tu tem? Sabendo que tu acabou de gastar 6 mil reais no celular e um mês depois vê um novo com o mesmo valor. Qual é a sensação? Viado. Não consigo trocar por mil reais de diferença, só que não vou trocar não. Ah, não. Ah, não. Ah, morre! Tchau! Ah, não. Tu me vende, tu me vende o teu iPhone. Ah, não. O teu iPhone é o 10XRS2SW, como é que é o nome? O que? O cara se jogou, pô. E não foi de propósito, viu? Ele tava jogando. É porque ele precisou que fosse restaurar. Já vai, moço. Ele precisou que fosse restaurar. Ele rampou, cara. Não adianta... Na próxima pertenção, como é que fosse no controle que talvez tu restaurasse. Ai, meu Deus. Ô, TG, ô, TG. TG, ô, TG, ô.